Hoje nós da TV Lima estamos mais uma vez no clube de tiro Blackbeard em Salto de Iperabora onde acontece o primeiro evento Black Motors Black Motors Estou aqui mais uma vez com o Nilton que é proprietário do clube e hoje por um motivo bem especial, Nilton é a primeira vez que acontece o evento no clube? Esse é o primeiro evento, teremos outro agora em novembro é um evento que une várias coisas, arma e moto o pessoal gosta muito, eu fiz uma parceria com a Harley, a Harley Sorocaba e fizemos em conjunto aí a Harley e o clube de tiro promovendo esse evento aí, trazendo os harleiros e o pessoal que admira a moto e armas também E percebo também, Nilton, que é um lugar bem familiar um lugar bem tranquilo para quem quer trazer os filhos, é isso mesmo? Exatamente, o pessoal vem com a família, vem com os filhos aqui, as crianças porque existe o estande de tiro, são coisas distintas, existe o clube de tiro as crianças não descem no estande de tiro, elas permanecem no clube de tiro lá no estande de tiro desce só o atirador É, vale bem lembrar esse ponto, porque às vezes o pessoal quer trazer o filho e acha que não pode Pode, pode trazer seus filhos, pode trazer as crianças, menor de idade, sem problema É que eu falei para você, existe o estande de tiro e o clube de tiro as crianças não descem no estande de tiro, elas permanecem só no clube de tiro onde tem um restaurante e tudo mais, entendeu? Maravilha, Nilton, e hoje é sábado, hoje o evento acontece até às 18 e amanhã tem também Exatamente, amanhã começa na hora do almoço, lá perto do meio dia mais ou menos, tá? Com a banda tocando e tal, churrasco, chope e vai até às 18 também, é sábado e domingo E aí deixa o convite para o pessoal que em novembro terá um outro evento Outro evento, em novembro teremos um evento igual a esse aqui trazendo os raleiros, os atiradores, tá? Então, você quer conhecer o clube de tiro, quer ouvir uma boa música, que curte moto Pô, vem pra cá, cara Vale a pena, né? Vale a pena, aqui é a caveira Valeu, Nilton, parabéns pelo evento Ao meu lado, o Valdir, que veio de longe, a mais de 130 quilômetros numa cidade só para prestigiar esse evento aqui hoje Valdir, qual é a experiência? Você sempre prestigia o evento? Sim, eu já sou um atirador do clube Venho de Santana de Parnaíba E hoje está juntando aqui o que tem de melhor Que é dar um tiro, praticar e andar de moto Além de escutar um pouquinho de rock E bem de moto Vim de moto, bem de moto O que é muito gostoso, né? Você junta tudo de mais agradável O YouTube aqui é muito gostoso Um ambiente bem legal, bem familiar O lugar é muito gostoso E ainda dá para comer um churrasquinho ou comer uma feijoada Com certeza Está ótimo Conta com um restaurante muito bom ali, né? Sim Recomenda? Recomendo A feijoada é muito boa Pessoal, fica a dica aí, hein? De um veterano do clube Eu estou aqui ao lado do DJ R. Chetas Que tem o compromisso de trazer a animação com as músicas Isso mesmo? Isso mesmo Hoje é dia de fazer muita música Trazer muita música bonita aqui Tem que ter música boa para animar o pessoal É isso aí, muito rock na veia Tá certo E conta para nós um pouco da sua história Você sempre foi DJ? Na verdade não Na verdade eu sou engenheiro Fiz mestrado e estou terminando o doutorado em nanotecnologia E começou como um hobby Uma coisa que eu sempre gostei E agora estou com um projeto com o meu filho Está sendo profissional agora? Agora está profissional Nós já tocamos em uma casa noturna todo sábado à noite Aqui já é o segundo evento que nós fomos contratar Então estamos fazendo de um hobby uma profissão também Tá certo E amanhã vocês vão estar presente aqui no evento? Sim, amanhã a partir das nove da manhã vamos estar aqui presente Tocando muito rock, muito credence para o pessoal aqui Tá certo Então muito obrigada E fala para o pessoal aí seu Instagram Para o pessoal seguir Para quem gosta de rock, música eletrônica Segue a gente aí É DJ R. Chetas e DJ All Flags Tá certo Muito obrigada Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau.